A Assembleia Legislativa realiza na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, duas audiências públicas. A primeira delas, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, marcada para as duas da tarde, vai tratar da violência contra crianças e adolescentes em Santa Catarina. De acordo com a deputada Marlene Fengler, que propôs o encontro, a ideia é discutir e definir ações para coibir esse tipo de crime e evitar a subnotificação. A reunião será realizada de forma virtual com a participação de representantes do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, FECAM, entidades da Sociedade Civil e as Polícias Militar e Civil de Santa Catarina. Também na segunda-feira, a partir das 18 horas, os 20 anos da Lei de Reforma Psiquiátrica serão tema de audiência pública. Proposta pelo deputado Fabiano Dalluz e aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a reunião vai tratar dos avanços e retrocessos e os impactos da pandemia de Covid-19. De acordo com o proponente, este é um pedido da Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial de Santa Catarina. A transmissão das duas audiências será feita pelo canal do YouTube da LESC, além da TVA. Legenda Adriana Zanotto